Música Trazendo em destaque, claro, o sexto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento. Nós vamos trazer os números que foram apresentados durante esta edição. E nós vamos começar falando de soja. E na questão da soja, houve um novo corte em relação às estimativas de produção. Você vai agora acompanhar como é que estão esses números, começando pela área produtividade e também a produção estimada. Você vê aqui uma produção estimada em 146.850.000 toneladas, queda de 5% frente àquilo que era apresentado, que foi colhido na safra passada. A área é de 45.170.000 hectares, uma alta de 2,5%. São os números que a gente traz aqui em destaque. E na questão da área tem um fator interessante, que a expectativa no relatório, no levantamento de março, era um aumento na área. Esse aumento veio, um aumento pequeno, 89.000 hectares a mais do que aquilo que foi divulgado em fevereiro. Já a produtividade média de 54,18 sacas por hectare, 7,3% inferior àqueles números que foram da safra passada. São os números gerais aí em relação ao que acontece ou que aconteceu nesse relatório em relação à soja. A gente vai dar uma olhada agora no quadro de oferta e demanda que foi apresentado pela Conave em seu sexto levantamento. Nós trazemos em destaque que o estoque inicial de soja é de 3.290.000 toneladas. A produção, você já sabe, 146.850.000. A importação chega a 800.000 toneladas. Estão aí os componentes da oferta. E agora, em relação à demanda, consumo em 55.870.000 toneladas, exportação 92.320.000 toneladas na exportação e estoque final vindo com 2.750.000 toneladas. Aí como nós tivemos o relatório de oferta e demanda na sexta-feira e hoje esse sexto levantamento, a gente vai trazer aqui alguns números de produção e exportação e também trouxemos um número de consultoria privada para que o produtor rural enxergue os dados que vão sendo apresentados em relação à safra brasileira e quanto eles são distintos. Olha só, na primeira linha você tem os números aqui, tudo em milhões de toneladas. Primeira linha, os dados do Departamento de Agricultura norte-americano, com uma produção estimada de 155 milhões de toneladas e exportação de 103. Olha o da Conab, 146 milhões agora, 146.850.000 toneladas, são mais de 8 milhões de toneladas abaixo do que o Departamento tem apontado e uma exportação bem inferior, 92.320.000 toneladas. Trouxemos aqui uma consultoria privada, no caso a Pátria, 143.180.000 toneladas, foi a estimativa dessa consultoria, as exportações em 88 milhões de toneladas. Esse número também é parecido da Pátria com a da G-Resource Brasil e também de outras consultorias. São dados que são importantes para que o produtor rural enxergue como é que está sendo interpretada esta safra brasileira. A Agricultura BR traz em destaque agora os números que foram apresentados no sexto levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab para o milho, para o cereal. Olha, tem mudanças importantes, já que a Conab não mexeu apenas nas expectativas, nas estimativas da safra 23-24. Mexeu também na 22-23, ampliando o estoque final da safra passada, automaticamente a quantidade de milho disponível nesta safra. O que a gente vai trazer agora para você, fica atento porque, olha só, trazendo aqui a primeira leitura, que é a da produção em relação a milho no Brasil, nós destacamos que o volume a ser produzido do milho chega a 112.750.000 toneladas. A queda é de 14,5% frente ao que foi colhido na última campanha. A área é menor, 20.360.000 hectares, queda de 8,6% recomparado à safra anterior. A produtividade média, e a que se considera a produção de primeira e segunda safra, fica em 92,3 sacas por hectare, com queda de 6,5%, de acordo com os números que foram apresentados hoje pela Conab. Agora, nós vamos saber como é que ficou o quadro de oferta e demanda que foi disponibilizado pela estatal brasileira. O primeiro número que aparece ali, aparece numa coluna baixinha, né? 7.060.000 toneladas. Mas esse número aqui é o seguinte, a Conab achou, encontrou, mais milho na safra 22-23. Ela encontrou e aumentou os estoques iniciais da safra 23-24 em 700.000 toneladas. Aumentou o estoque final da safra passada, com isso tem essa elevação em relação aos estoques iniciais da campanha e a oferta total da safra que nós estamos, a 23-24, fica maior. No caso aqui da produção, ela teve um corte de quase 1 milhão de toneladas, corte de 944 mil toneladas, estimado em 112.750.000 toneladas, como a gente havia dito. O consumo doméstico brasileiro, ligeiro corte de 50 mil toneladas para 84.06.000 toneladas. As exportações permanecem estimadas em 32 milhões de toneladas e os estoques finais agora apontam para 6.250.000 toneladas de milho. São os números que nós destacamos do sexto levantamento de safra da Conab. O assunto agora é a produção brasileira de arroz no Agricultura BR. Nós destacamos os números apresentados no sexto levantamento de safra da Conab. Nele, a produção de arroz, como já era apontado em levantamentos anteriores, é superior à da safra passada. Mas não tem alterações em relação aos números apresentados em fevereiro. Olha só, a produção é estimada em 10.550.000 toneladas, com alta de 5,2%. A área ocupada de 1.540.000 hectares, com alta de 4,7%. Enquanto que a produtividade média é de 136,26 sacas de 50 quilos por hectare. Portanto, alta de 0.5% ali na produção de arroz. Nós vamos trazer o quadro de oferta e demanda agora para o cereal. E ele é muito ajustado, é muito equilibrado em relação ao que se tem de oferta e o que será demandado. Portanto, isso traz a perspectiva que os preços do arroz, não que eles vão subir, mas que eles vão, pelo menos, permanecer dentro de uma certa estabilidade com aquilo que estamos vendo agora. O estoque inicial é de 1.780.000 toneladas. Produção, você já viu, 10.550.000. O Brasil vai importar 1.450.000 toneladas e vai consumir 10.5 milhões. Você pode olhar que uma coluna acaba matando a outra. Exportação, 1.5 milhão e o estoque final vai acabar exatamente como a safra começou, com 1.780.000 toneladas. São os números para o quadro de oferta e demanda do arroz. Falamos agora do quadro de oferta e demanda da Conab para o feijão. É um mercado que, neste momento, está bem ofertado e faz com que ele fique calmo. Não temos mudanças em relação ao que foi apresentado em fevereiro. Você confere conosco como é que estão os números de produção do feijão no Brasil. A produção brasileira deve ser de 3.020.000 toneladas, uma ligeira queda de 0,3%, praticamente em linha com a safra passada. Mas a produtividade cai. Você vai entender que ela cai porque a área aumentou 2.790.000 hectares, alta de 3,7%. A produtividade do feijão cai porque o feijão, assim como soja e outras culturas de verão, foram afetadas. Queda de 3,9% na produtividade do feijão, que deve atingir 18,01 sacas de 60 quilos por hectare. Agora você confere oferta e demanda para feijão no Brasil. Nós trazemos os números, como eu disse, eles não se alternam em relação ao que foi apresentado em fevereiro. O estoque inicial é de 320.000 toneladas. Produção em 3.020.000, consumo final 2.850.000 toneladas. O estoque final de feijão neste ano deve ser de 450.000 toneladas. São os números apresentados nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. O que é o que é o que é o que é o que é?